E aí pessoal do Instagram, hoje 26 de dezembro de 2020, finalzinho de ano Estou aqui patinando na reserva do Itapiracó com o Paulo E hoje nós vamos ensinar para vocês aqui uma técnica de freio Uma técnica de freio muito interessante E ela serve mais para situações de perigo Porque nós temos hoje vários tipos de freio Temos o freio mais comum, mais iniciante Temos o freio em T Temos o freio forçando as pernas em V E hoje nós vamos ensinar para vocês aqui mais essa técnica Que nós mesmo desenvolvemos aqui na reserva do Itapiracó Agora nós vamos mostrar aqui para vocês os tipos de freio mais comum Pois é, algum dos mais comuns Tem esse do pé do patin, esse quando vem é um mais amador Isso, bem iniciante esse A curva também é um freio e agora em T, né? É, vou mostrar o da curva, esse aqui Isso, também serve como freio, uma emergência Isso, isso aqui alivia também bastante a velocidade Faz um V, exatamente Mais essa técnica, que é o freio em grade É, o Paulo vai demonstrar primeiramente aqui para vocês Como essa técnica é muito eficiente E agora o mais interessante ficou Chamado freio em grade Ele é um dos mais eficientes quando a gente está em momentos de desespero Saiu de uma curva Mas você pergou um pouco de velocidade E aí você tem a gente ainda tanto E você não se ensinou Que ele é um velho em grade Ele é capaz de não 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 Ele é capaz da em qualquer situação de perigo Está vindo um gory daqui De velocipe de bicicleta E você vê que vai bater no gory Se joga na grade Pronto, está resolvido Boa na grade Isso Exatamente, estamos lá Aulas de patins inovadoras é com ele mesmo Paulo de Tartos Ahahahah Oh não, 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 não Oh não, não, não